Tudo começou na BLC. Quando o guardião pergunta para Miles a origem da raça dos Teletubes, Miles que estava junto de Aene diz que tudo começou como uma epidemia que estava matando toda a espécie humana, sendo assim, nem reprodução era possível, pois ao humano nascer, ele morreria após o parto. Os humanos desesperados vendo que sua raça estava ruína, criaram as máquinas capazes de criar mais humanos, com isso, eles notaram que esses humanos artificiais eram muito diferentes, tinham pelos de diversas cores, orelhas grandes, não tinha dedos nas mãos e nos pés, e tinham antenas em suas cabeças, para diferenciar sua raça. O nome Teletubes foi dado devido a televisão em seus estômagos. A única imagem que podemos ver dos humanos é uma pequena foto que mostra um corpo humano em um tipo de necrotério, o que simboliza a extinção total da raça, além de estátuas humanas nas montanhas. Ao fundo podemos ver possivelmente cenários como a caverna, uma parte da casa dos Teletubes, e o lar secreto do guardião, com vários papéis com desenhos de Ahove Tubi. Papéis muito parecidos com os que os melhores amigos utilizaram em seu diário. O que teoriza que quem desenhou essas imagens, seja ninguém menos que os homens de casaco, assunto para outro vídeo. Poucos Teletubes sabem desse segredo, que ficou oculto por muitos anos, para evitar confusão e pânico na sociedade dos Teletubes. Mas como tudo já estava ferrado mesmo, por que esconder segredinhos não é mesmo? Bom, a raça humana é um assunto muito esquecido na história de Slendtubes, como a BLC foi cancelada, não vamos nunca saber o que realmente aconteceu. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado, muito obrigado por ter assistido, até a próxima.